Bom, meus amigos, eu decidi gravar aqui a minha participação no torneio do Mago Negro, né? Você pode ver aí a classificação do lado esquerdo aqui, e essa é a primeira rodada. E aí eu decidi gravar pra vocês e ir postando aí durante a semana, né? Porque hoje o Conrado, ó, vou jogar travando aqui, né? Vamos ver o nível do adversário, 1421, tem bastante jogos aqui, né? E vamos ver. Hoje o Mestre Conrado tá fazendo a live desse torneio, então pra não atrapalhar e tal, né? Aí eu não vou fazer a live. E aí pra não passar batida eu vou gravar minhas partidas. Eu espero que vocês gostem aí das partidas e eu vou... Eu vou colocar uma partida aqui por dia se eu conseguir, que eu vou depois editar, né? E essa aqui é a primeira rodada. E aí eu vou tomar meu tererézinho aqui. Vamos aqui, eu já gastei bastante tempo aqui que eu tava tentando configurar e eu tava com um pouco de dificuldade, né? Bom, ele vai pra uma... Ah, eu devia ter trocado em F4 aqui que seria legal, né? A gente montar sempre aquela estrutura que a gente gosta. Vamos aqui pra A3, invadir, né? Aqui... Posso tentar... Manter essa ideia, ele joga. Vou fazer isso aqui. Eu vou jogar um pouco diferente essa partida aqui. Bom, eu jogo aqui, né? Eu acho que seria melhor o A1 pra ele, né? Isso aí ele joga bem travado, na verdade. Aqui eu vou travar mesmo, porque ele já se debilitou nesse cavalo aqui. Eu acho que não tá legal pra ele, não. E é bastante tempo, né? 7 minutos mais 2 segundos. É um torneio padrão, dá pra jogar bastante partidas aqui. O que pode ser legal aqui pra gente jogar? Uma ideia de combinação para A3 não presta. Não me parece bom pra ele isso aqui, não. Mas tá me comendo tempo, né? E não é bom pra mim isso. Vou jogar aqui mesmo. Travando aqui, procurando um bloqueio. Se eu trocar ele joga, não, não quero. Deixa eu trocar pra... Deixa eu jogar isso aqui. Vai trocar. Vamos jogar isso aqui. É um lance de espera, né? Eu tô visando trocar aqui. E ele trocou, então ele já... Já saiu com o que eu queria. Se eu jogar aqui, ele joga, eu troco pra trás. Uma, três, tomo, não vira. Queria tentar alguma combinação ali, não dá certo. Se eu jogar aqui, eu não vejo como ele aproveita no momento. Então eu vou jogar. Ele tem ideias, né? Se eu joga o H8, ele tinha uma combinação, né? Eu vou jogar aqui pra manter a ideia. O H8, ele mantém uma combinação ainda, né? E pode ser muito boa pra ele. Então eu vou manter a ideia. Se eu jogar pra cá, pro canto, eu já crio um problema pra ele também, né? E aí eu tô invadindo. Mas eu vou aqui. Ele joga bem. Ele tem umas ideias muito boas. Eu acho que é esse aqui. Acho que eu devia trocar também. Porque aí eu mantive esse cavalo aqui. Joguei mal. Joguei mal. Eu acho que a troca era melhor. Então acabei jogando mal por isso. Eu vou jogar esse. E depois eu troco pra frente. Ele joga, eu travo. Ele joga, tá tudo travado. Eu acho que pode ser interessante. Jogo aqui. Jogo pra um. Tudo aqui, aqui. O tempo já baixou, né? Posso trocar essa, né? Eu vou trocar e manter a vantagem. Bamburgão. Tchiqui. Tchiqui, né? Esse aqui. Ele joga, ele joga aqui. Ele joga aqui pro cantor. Esse aqui, ó. Com certeza esse aqui. E agora esse aqui, ó. Pode jogar esse aqui também. Então aqui eu jogo, eu troco pra trás e tô dando uma dama, né? A dama é interessante. Mas esse aqui me parece legal também, porque eu tô trocando tudo. Eu não vejo nada pra ele. Só que meu tempo caiu, não tem muita coisa pra ver, né? Vou trocar tudo. Eu posso travar, mas... Posso travar. Ele tem alguma coisa? Mas se eu trocar tudo, parece bom também, né? Eu troco tudo. Ele joga, eu jogo. Ele joga. Aí eu jogo. Aí ele muda o trago. Joga, eu jogo. Eu não tenho o que fazer, né? Se eu troco tudo, ele tá dando um golpe imediato. O golpe não existe. Se eu jogo lá em cima, ele tem uma ideia também imediata. Ele vai fazer um sacrifício. Eu troco, ele joga, ele me bloqueia. Eu vou trocar tudo. E parece ser interessante, né? Ah, eu tenho que jogar com o campo também. Ainda bem que tem uma crédito de 2 segundos. Eu vou jogar esse, porque já tava premeditado, né? Ou esse aqui. Esse aqui parece ser legal também. Esse aqui mesmo. Eu acho que a ideia do bloqueio é legal. Esse aqui. Aí eu troco pra trás e faço o bloqueio, né? Se eu trocar pra frente, ele vai jogar a S. Vou jogar aqui. E aí tô na ameaça, né? De fazer a dama logo. Ele vai jogar com C1, por exemplo. Pra ameaçar. Aí eu jogo essa. E uma por duas aqui, né? A situação já entrou em colapso, né? Vamos fazer uma por duas. Só pra manter a vantagem aqui. Só pra finalizar, né? E aqui duas por três já mata o jogo. Vamos jogar pra cá. Legal. Já pode dar dúvida? Pode deixar. Deixa ele dar as peças aqui. Acabou. É isso, pessoal. Essa foi a primeira rodada do torneio do Mago Negro, né? Consegui a primeira vitória. Da primeira rodada aí, né? Joguei na mesa 5. E aí a classificação aqui do lado, por enquanto, tá zero. Vamos ver quantas pessoas tem. Bastante pessoas aqui, né? Então, vamos ver. Três. Seis. Nove. Doze. Quinze. Vinte e um. Vinte e quatro. Bastante gente. Umas trinta pessoas aqui. Trinta e uma pessoas. É isso. Esperar a próxima rodada aqui, né? Vamos ver. E é isso, pessoal. Até a próxima rodada. E valeu. Até a próxima. Se aguarda aqui. Tchau.